E ao sétimo jogo, tanto para a Chile como para o Brasil, com a presença do Elite, o G4 das eliminatórias, da classificação. Do Gabriel, finalizador, vai ter problema. O jogo empatando o seu jogo na rodada, a Argentina e a Venezuela jogam na rodada. A pandemia, com Bravo e companhia, o Chile está escalado na tela. Paulo Dias, Maripan e Medel, os três zagueiros. Isla pela direita, Mena na esquerda e um detalhe, o Chile não tem ala nenhum, nem pela direita, nem pela esquerda. Reserva. Charles Arangues no meio campo, com o campeão do mundo. Líder das eliminatórias, o Everton no gol. Danilo pela direita, Alexandro pela esquerda. Éder, Militão e Marquinhos formam o miolo das águas, estão pendurados. Se tomarem cartão, não jogam contra a Argentina. Casemiro e Bruno Guimarães no meio campo, com o Paquetar manda o time. Olha o... Diego O'Hara, a gente na segunda tela, escanteia o Brasil, o Neymar cavou. Mena, aparece para o jogo Ivan Morales. O'Hara faz 1x0 para a Argentina, em cima da Venezuela, bola rolando. Bruno Guimarães, Isla, atravessou, vem o chute de fora da grande área. De frente pela marcação, passa pelo Paulo Dias, traz por dentro, que passe para o Bruno Guimarães. Invadiu a grande área, deu a meia luta. O PSG. Arangues, para o Isla, Islangues. Gabriel, vem dar o combate, Bruno Guimarães. A seleção brasileira hoje. Mena, chegou cruzando, de primeira... Quanto, tudo muito tranquilo, né, Guga? Mas vocês lembram. Alexandra quem marca, Isla, dá o tapa para o Vargas. Fica curta só, Mena, dá para o Vargas. Domina o atacante do Atlético, bate para o gol. Sobre o travessão, o Chile está com a bola, Ricardo. Eles vão tricotando, Vinícius Júnior contra dois na marcação, passa, Alexandro vai para o chão. Falta nele. Neymar reclama de cartão. Vinícius Júnior passa da bola, ela vem fechada. Tira a defesa. Bruno Guimarães. Domingo de cabeça. Para o Neymar, toca curtinho, tabelou, compaquetado. Neymar, 61% em cima do Brasil. Bola aberta para o Isla, cruza. Neymar acompanha, está livre. Gabigol deu para ele, para ele, Neymar. Isolou. São, Isla. Domina. Lança, Militão. Voou, tomou uma cama de gato, foi para o chão. E ele deu falta. Trazendo para dentro do gol. Olha só, Vidal. O Everton largou o Vargas. Pega de novo o Everton. Sensacional. Duas vezes brilha o goleiro do Brasil. Isla. Segue Arangues. Um ataque. O Everton soltou. Tira Danilo. Vidal levantou. Atenção, tabelinha. Morales. Subiu a bandeira do ressuscante. Vidal. Domina na meia. Dá para o Vargas. Perdeu. Tira Militão. Vargas. Pega a sobra. Lama atrás. Pulgar. Bola na grande área. Pacão. Vamos para a reta final do primeiro tempo. Porta fechada na cara do Danilo. Obstrução marcada do Mena. E o jogo está parado. O jogo é jogado. Pouco picado. Isla dá na linha de fundo. Para o Vidal. Limpou. Vidal bateu. Everton. Arangues. Para o Vidal. De cabeça. Bola vem descendo. Viro contra golpe. Vinícius Júnior. Olha o Casemiro livre. Pode bater no gol. Muito pelo posicionamento dos dois volantes. Neymar recebe do Gabriel. O Gabriel. Danilo. Estilingado alapônico da França. Chama o Vidal para jogar. O Danilo respeita. Recua. Pulgar. Não consegue bater. Dá para o canhoto Mena. Ele traz para a direita. É importante para a seleção brasileira. Ele é importante. Mas ele não está. Casemiro acelera. Neymar só escora. Bruno Guimarães. Tem que acertar no passe. Para o contra-golpe. Ele reclama de falta. E vem amarelo. Imagino que venha. Porque é falta para matar o contra-golpe. O Jornilas. Antes do intervalo. Canoagem. Olha, isso é raro, hein, gente. Tem que printar isso aí para... Gente, meio campo da seleção. Precisa ficar mais com a bola, Guga. Luiz. Como um lateral mais... Aí o técnico Tite. Sobre de oportunidades em relação à seleção brasileira. Que vai voltando aos poucos. Tite também na seleção brasileira. O Everton Ribeiro. A camisa 11. O Gerson. O toque na bola da seleção do Chile. Vamos para a segunda e última. Arangues. Recua mal. Neymar. Pé direito. A bola com o Gabriel. Aldôminou. Limpou. Vidal enfiou. Que passe para o Arangues. Travado pelo Alexandro. De novo. Como um zagueiro. Para o outro. Casemiro abre. Paquetá carrega. Perda boa com a... Vargas. O atacante vai em pé. Pulgar. Enfia na área. E a bola tocada. Esticada no comando. Danilo domina no peito. Marcação do Mena. Bola com tapa. Acabou escorregando. O Everton Ribeiro. Deu sorte. Neymar não. De trás. Ele conserta a jogada. Alexandro cruzou. Mexe para o jogo de hoje. Everton Ribeiro. Dominou. Limpou. Girou de frente para o gol. Arangues chegou em cima dele. Tem falta de ataque. Trabalhou. Ficou mais para o Brasil. Casemiro deu bote. Cole os braços. A bola vem cruzada para o Vidal. Passou por ele. Atenção. Ribeiro, mas o Gabriel está muito distante. E sai jogando numa boa para o Brasil. O Brasil toca a bola. Toma a pressão da torcida chilena que tem pressa. Danilo vai para o ataque. Decidiu encarar sozinho. Atravessou o Everton Ribeiro. Boa bola para o Neymar. Pegou. Voltou. O Everton. Gol do Brasil. O Bravo pegou a primeira. Não pegou a segunda. Basicamente é o jogador de altíssimo nível. Quando a bola sobrou. Ação do Mendel. Paquetá ganhou. Com a perna boa. Perna canhota. Com o Danilo. Dá para o Gabriel. O Brasil tem mais tranquilidade para jogar. Falta sem bola no Gabriel. Bate, rebate. Marquinhos insiste. Marquinhos. Vargas tem o Mena. Preferiu limpar e bater no Gogo. Ela vem com a parte externa do pé. Devolveu para o Paquetá. Dá até para baixo. Concentração estampada na cara do Neymar. Com o pé direito. Bate. Marquinhos. Atravessa. Entrada da grande área do Brasil. Está livre. Aranjo. Vidal na meia. Dá o passe. Corta bem a defesa. Danilo sentiu. Lateral do Brasil. Está fora do jogo. Alexandro não dominou. O passe do Matheus Cunha foi muito forte. E falta. E amarelo. Ali vamos lá, Guga. No ataque do Chico. Valdês enfia. Na Arena Pernambuco. Neymar. Gerson tenta ajudar contra o Palácios. Não ao campo. Dentro do gol do Everton. Bola cruzada. A tensão sobrou para o Vargas sem ângulo. Ele perdeu. Pede apoio para a sorte do Brasil. Reta final do jogo, Ricardinho. A seleção brasileira está tomando pressão de novo, né? Porque não consegue sair, né? O Chile...